Voltamos com o Nazaré Notícias com um alerta. No mês de julho, as manhãs ensolaradas de Belém convidam as crianças para uma brincadeira muito comum nesse período do ano. Mas é preciso ter atenção. O cuidado para realizar a brincadeira perto da fiação elétrica pode evitar muitos acidentes. No céu, o verão já chegou. A maioria das crianças ainda está em aula. Mas aqueles que já podem estão nas ruas na prática de uma das brincadeiras mais comuns desse período, empinar pipas. Grupos se reúnem em praças, praias, até nos telhados de casa. A brincadeira aumenta no mês de julho com as férias escolares. Porém, na primeira quinzena deste mês, um número preocupou os técnicos da concessionária de energia do Pará. Cerca de 200 ocorrências de interrupção de energia no estado foram ocasionadas por pipas. É um período de férias escolares e com isso vem a incidência de uma brincadeira muito conhecida aqui na nossa região que é a brincadeira de empinar pipas. E que pra gente, de fato, é motivo de preocupação porque essa brincadeira tem uma incidência diretamente nas nossas redes elétricas e acabam provocando curtos circuitos e muitas vezes um perigo iminente de morte, caso ocorra alguma descarga elétrica. Os números mostram que nos meses de janeiro, junho e julho, o número ultrapassa 3 mil interrupções. A recomendação é que a brincadeira seja feita em locais amplos, longe de fiações, porque pipas que utilizam cerol podem causar um prejuízo ainda maior. O cerol, ele é um produto que na verdade é um produto ilegal e ele acaba potencializando ainda mais a questão da brincadeira, né? Porque quando é em contato com as nossas redes e se puxado insistentemente, ocorre que um cabo acaba tocando no outro e com isso ocasionando um curto circuito, né? E que pode provocar porventura um acidente grave, muitas vezes fatal. Este grupo que se reúne aos finais de semana na Praça da Cremação em Belém faz o certo. Pratica a brincadeira em um local aberto, longe da fiação elétrica. Ano passado foram apontadas mais de 650 ocorrências em função de pipas na rede de energia. A gente alerta a população que quando dá incidência de qualquer acidente dessa natureza, né? Que entra em contato imediatamente com o corpo de bombeiros no 193 e com a celpa no 0800 0196. Até a chegada de um profissional qualificado para garantir a segurança da população na área. E agora vamos falar de saúde. Pessoas que sentem dor crônica durante longos períodos devem ter atenção para a fibromialgia. Uma doença sem cura que acomete principalmente as mulheres. Nesta reportagem vamos saber mais informações sobre essa doença descoberta há cerca de 20 anos. As mulheres são as mais afetadas, principalmente na faixa etária de 30 a 40 anos. A doença não tem cura. Os pacientes sofrem com dores no corpo inteiro. O desconforto dura longos períodos. Esta médica da aeronáutica é especialista em fibromialgia. É uma síndrome dolorosa crônica, caracterizada por dor crônica, dor difusa, que muitas vezes está associada a outros sintomas, como fadiga, cansaço, sono não restaurador, dor de cabeça, que é a cefaleia. E pode estar associada a outras doenças frequentes, que são a ansiedade, a depressão, a síndrome do colo irritável, a enxaqueca. O tratamento é para o controle da dor, inclui medicamentos e atitudes saudáveis. O tratamento é dividido na parte farmacológica, que são usados relaxantes musculares, antidepressivos, que a gente chama tricíclicos, que ajudam também a modular a resposta à dor. Associado a esse tratamento farmacológico, a gente utiliza o não farmacológico, que são atividade física regular, preferencialmente exercícios aeróbicos, iniciando pelo menos duas a três vezes por semana, não de intensidade alta, de uma baixa intensidade, por conta da dor que o próprio exercício pode causar. A fibromialgia é uma doença relativamente nova, foi reconhecida há cerca de 20 anos pela medicina. Suas causas ainda são desconhecidas, por isso não é possível se prevenir da doença. Existem possíveis causas ou desencadeadores da doença. Trauma físico ou emocional, sensibilidade excessiva à dor e distúrbios do sono. Tem que haver o controle dos fatores que pioram a doença, que é o estresse, a baixa qualidade de vida, fatores psicológicos, tratamento da depressão, da ansiedade, também tem que existir esse tratamento em conjunto. A fibromialgia não causa deformidade nem capacidade física, porém interfere diretamente no bem-estar do paciente. A geração de empregos formais no setor serviços nos últimos 12 meses aqui no Pará apresentou crescimento de 1,29%. Já nos cinco primeiros meses do ano, o setor teve aumento de 0,14%. Os dados foram divulgados esta semana pelo Diese. Segundo a pesquisa, nos últimos 12 meses, o Pará teve saldo positivo de empregos entre admitidos e desligados, com um crescimento de 1,29%. No período analisado, foram feitas 104.165 admissões contra 100.777 desligamentos, o que gerou um saldo positivo de 3.388 postos. O Pará foi seguido por Tocantins com saldo positivo de 2.925 postos, Rondônia com 1.039 postos de trabalho e Amapá com saldo de 436 postos. Já nos primeiros cinco meses deste ano, o Estado teve crescimento de apenas 0,14% na geração de empregos neste setor. Foram realizadas 41.585 admissões contra 41.207 desligamentos, gerando um saldo positivo de 378 novos empregos. O curso do Plano de Formação de Professores, o PARFOR, realizado pela Universidade do Estado do Pará, vai retomar as atividades acadêmicas no mês de julho. Esse módulo será para os alunos dos anos de 2011 até 2014. Já alunos de 2015 começarão as aulas no primeiro semestre de 2016. O PARFOR é uma política nacional de formação de profissionais da educação que tem como objetivo oferecer formação superior a professores que já atuam na educação básica. O Ministério da Educação divulgou resultados da primeira chamada da segunda edição de 2015 do programa Universidade para Todos, o ProUni. Estudantes do Pará lideram a procura pelo programa na região norte. São quase 30 mil inscritos no Estado. Do Pará, 29.683 pessoas se inscreveram no ProUni, o nono maior número de inscrições do país. Na região norte, depois do Pará, Amazonas, com 11.622 inscrições, e Rondônia, com 8.406, foram os estados com o maior número de inscritos. Tocantins, Amapá, Acre e Roraima aparecem em seguida. O ProUni recebeu 1.340.616 inscrições para as 116.004 bolsas ofertadas. Os resultados da segunda chamada serão divulgados no dia 6 de julho pela internet. Caso não tenha sido selecionada em nenhuma das duas chamadas, o candidato pode manifestar interesse em participar da lista de espera nos dias 17 e 20 de julho.